O Asa tenta quebrar um longo jejum sem ser campeão alagoano. E a gente conversou com um torcedor que viveu toda aquela emoção lá em 2011. Vamos ver. Alagoas tem o justo campeão em 2011! Asa, de novo campeão alagoano! Perta a vida em todo o Gerson Maraui, em todo o estado de Alagoas! O Asa tem sete títulos no campeonato alagoano. O primeiro foi conquistado em 1953. Consequentemente, o alvinegro conquistou os títulos nos anos de 2000, 2001, 2003, 2005, 2009 e o último foi em 2011. O Sérgio estava lá e lembra muito bem. Começou em Arapiraca, na primeira partida contra o Cururipo, onde o Asa fez uma belíssima partida e colocou um placar elástico. Acho que foi 6x2, acho que não, foi 6x2 a partida lá em Arapiraca. Um golaço de Vitinha, não lembro o detalhe dos gols, mas esse do Vitinha fica na memória. Raul, que passe para o Vitinha, pode ser o quarto, bateu, golaço! Golaço! Gol! Leaza! E a partida lá em Cururipo foi que foi maravilhosa, né? O estádio, praticamente, o lado do visitante lotado, não cabia mais ninguém. A gente começou a partida marcando logo o primeiro gol, né? Foi um gol de pênalti. E depois o placar encerrou com 4x3. Quais os jogadores que foram destaques naquela época? Nós tínhamos um meio campista chamado Raul, que esse cara era diferenciado, jogava muito. O próprio Didira, que na época, novo, estava no auge da sua carreira, né? Arrebentando. Nós tínhamos o Marielson, também um meio campista, o cara que colocava a bola onde queria, né? E o Vitinha mesmo, que era esse atacante, o Kaká. Kaká era um centroavanda, acho que fez um ou foi dois gols nessa partida. Sérgio é aquele torcedor fiel. Alvinegro desde que nasceu. Viveu momentos inesquecíveis. Ele até já trabalhou no marketing do clube. A coleção de camisas faz parte dos momentos nostálgicos do torcedor. E por falar nisso, ele já quer sentir de novo a sensação de ser campeão alagoano. A gente espera o melhor para o Asa. É um jogo de 90 minutos, né? Onde quem errar menos, eu acho que pode sair vencedor dessa partida. Mas a gente espera que na primeira partida em Arapiraca, possamos fazer um resultado bom para que a gente traga aqui essa segunda partida aqui em Maceió, para que a gente possa também administrar. Então a gente espera que a coisa aconteça o bem para a gente, para a gente tirar esse jejum aí.